Oi, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do Spoletando. Hoje a gente vai fazer uma receita muito popular na Itália e agora no mundo também. A bruschetta. E pra essa receita, vou chamar a minha convidada especial, a Larissa. Oi, Larissa. Tudo bom, querida? Tudo bem? Prazer em tê-la aqui. Prazer é meu. Então, Larissa, conta um pouco de você. Bom, eu me mudei pro Rio há pouco tempo, morava em Campo Grande, sou descendente de italiano e gosto de cozinhar. Que bom, que bom. Só que a bruschetta eu nunca fiz. Então, pra gente fazer a bruschetta, a gente tem que ter umas fatias de pão. Aí eu já cortei isso aqui, né? E a gente vai colocar no forno. Forno médio? Forno alto. Alto. Deixa quanto tempo, Giane, no forno? Deixa assim o tempo até ela fazer uma casquinha, né? Essa receita é interessante porque você podia pegar um pão assim meio dormido, meio velho, você cortava em fatia e depois bota, faz tipo uma torradinha. Seria como se fosse uma espécie de pizza. Você pode colocar o que você achar melhor em cima e tudo fica bem gostoso. Sendo que a tradicional é feita com alho e com azeite. E pra isso a gente faz, corta o tomate em cubinhos, né? Se fosse pra vinagrete. Isso. E de onde veio a bruschetta? A bruschetta ficou popular na Itália toda. E todas as pizzarias na Itália, todo mundo oferece a bruschetta. O restaurante usa como se fosse um antepasto. Entendeu? Entendi. Então eu coloco o tomate, o potinho do manjericão, a gente depois coloca um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino e um pouquinho de azeite. Enquanto tá no forno, você já fez uma receita, né? Aí dá uma mexida, né? Manjericão com o tomate. Então, uma vez que o pão tá bem tostadinho, a gente pode pegar o alho e esfregar em cima. Aí o que a gente faz? A gente bota um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite. Pode colocar outra erva, né? Alecrim, tomilho. Pode, pode colocar o que quiser. Essa aqui é a primeira bruschetta, ou seja, quando você fala em bruschetta na Itália, é isso aqui. E aí Larissa, conta um pouco de você. Bom, eu... Tá aqui? Tá gostando aqui do Rio? Muito. Tô aqui há quase um ano. É? Muita diferença de Campo Grande, né? Lá é capital também, só que é mais tranquilo. É, aqui é meio confuso. É, lá tem algumas peculiaridades, como tereré, aqui não tem... O quê? Um tereré? Tereré é uma... Sabe o que é tereré, né? Não, eu sabia... Tereré é uma erva, como se fosse um chimarrão gelado. Ah, tá. E aqui não tem, né? Não, aqui não tem tereré. Aqui não tem tereré. Só no estádio tem. O tereré, isso aí já tá pronto. Já tá pronto. Você esfregou um pouco de alho. O alho dá aquele gosto picante, fica picante. Aí você bota um pouco de azeite. E pronto. Nesse aqui a gente pode botar. Esse tomatinho a gente preparou antes, né? Ou então, a fantasia pode correr solta. Eu deixei aqui pra você... Ah, mussarela. Um pouco de mussarela. Se você puder cortar em fatias... E dá pra colocar presunto também, né? Também. O presunto fresco ou ele vai... Presunto cru. Quanto... Presunto cru é melhor, né? Aí faz um de presunto cru, né? Esse aqui a gente pode fazer só de mussarela. Só de mussarela. Agora é só comer. O que você achou? Eu achei bonito. É prático, né? Fácil. Muito fácil. Chega aquele convidado de última hora, aquele chato. Aí tu logo prepara mais brusqueta e pronto. Já tá liquidado. Qual é que você gostaria mais de experimentar? Ah, de mussarela. Então vai lá. Eu vou desprezo muito. Bom apetite, né? A brusqueta gostosa. Siga o canal Espoledo. Você vai aproveitar muitas outras receitas fantásticas. Tá bom, Larissa? Tá uma delícia. Bom apetite. Tchau, tchau.